O Igor Tube, Motovlog, opa, apareceu meu queridão, fazia tempo que eu não te via, é um pouco distante do YouTube, mas com muita saudade das séries, é, só vem meu Brasil. Ô meu queridão, ó, eu não tô em débito com a série, porque acontece o seguinte, todos os dias ela me dá bom dia, amor, e cadê a série meu Brasil, isso aí, e tem outras coisas também que são cobradas. Vocês nem sabem o que tá na fila, mas, é, o que acontece, Igor, é, em relação ao BRs perdidas, a gente tava na pandemia, fica em casa, então foi uma terapia, fiquei em casa lá oito meses editando, agora, graças a Deus, o hashtag fica em casa ficou pra trás, fronteiras tão abertas, economia, por mais que a gente tenha inflação, né, o resultado disso, é, mas a economia tá dando os sinais aí, pelo menos de taxa de emprego, redução de impostos, Então, as coisas estão melhorando, mas, a, o fato é que a gente tá fazendo muito mais coisa hoje, do que naquela época, então, eu meti na cabeça, que a série meu Brasil, só vai pro ar, quando tiver pronta, por quê? Tudo editado. É, por quê? Porque vai bater com os nossos calendários, que aí eu vou tá viajando, e pensando, ai meu Deus do céu, falta fazer mais um capítulo, entendeu, ou eu tenho que fazer um capítulo semana que vem. Ele não quer deixar vocês, assim, lança um capítulo e fica duas, três semanas sem, sabe? Sim, não, não, pelo amor de Deus. Ele quer lançar, assim, a série, tipo, todo domingo tem meu Brasil, porque se não fica esses buracos, vocês vão falar, puxa vida, né, eu não posso mais viajar, e a gente tá com muito roteiro pra estrada, né, pra vocês terem uma ideia, hoje a gente vai falar com vocês sobre alguns desses, é, agora, nesse semestre, a gente vai pegar praticamente três meses, né, a gente vai rodar aí perto de 25 mil quilômetros, nos próximos meses, né, então, é um tempo que a gente fica fora, ter o compromisso de ficar editando série pra lançar, não dá, editar na estrada, esquece, né, quem viajou já comigo, como guia, já viu, não é um Guga Youtuber ou documentarista, é um Guga Guia, então, cada um no seu quadrado, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, editar uma série dessa na estrada, esquece, eu nem quero. Eu nem quero, então, obrigado pela cobrança, Igor, ela está sendo feita, tá dando um trabalhão lascado, eu pensei que o que eu tivesse aprendido no BRs Perdidas ia me ajudar, não adiantou o Patavina, porque eu invento pra cabeça, mas tá ficando uma série muito legal. Tem um começo muito show de bola, tem umas brincadocas aí no meio da viagem que é muito legal, vocês não vão se arrepender dessa série quando ela foi pro ar, tá, e já canta bola, quando começar as séries no canal, é uma nova era no nosso conteúdo, tá, Essas lives que agora já estão complicadas de fazer, porque a gente está viajando, graças a Deus, de novo, já vão meio que acabar, cortes do Guga, que são alimentadas pelas lives, não vai ter mais cortes do Guga, né, Vamos manter a mensageira, porque a gente tem gavetas, graças a Deus, de dúvidas em vocês pra responder por alguns anos, né, mas o canal vai ser exclusivamente série, não necessariamente uma série por vez, tá, não necessariamente. Temos surpresas, mas a gente não pode falar antes do tempo. Temos surpresas, mas a gente não pode falar antes do tempo.